Tá, a gente tinha entrado naquela passagem secreta aqui, né, depois de inventar o primeiro Saurak da história. E agora tem que seguir essa passagem secreta aqui com um dos dois K da história aqui. Se não me engano, um Eladino e o outro é Clérigo. Isso. Vamos com cautela, né, pra evitar surpresas. Ah, não tem férias de B-Mestre aí pra você não? Achei que tinha. Nossa, o Barbary faz a boa, empurra pra gente ir a pedra. A gente me quer até subir um pouquinho mais. Só não posso tapar aquele log ali em cima, de resto. Todos vão morrer. Que isso? Mas foi que tu não vai morrer, mano, tá louco? Três caminhos. Pra cá primeiro. Esse não morreu ontem. O que é esse vestido? Tia Mariana. Quem quer abrir isso? Você nunca sabe, tem uma fortuna lá. Meu pensamento aí. Qualquer cadáver pode ter esse tesouro. Ah, entendi. Vamos ver se esse ano vai ter festa de junina, velho. Tá dois anos sem festa de junina já. Praticamente. Moeda... Armadura de couro magnífica. Essa aqui a gente tá usando já? Vou levar pra ele. Diário do Inquisidor de Mariana. Sei lá pra que eu vou usar isso, mas vamos levar aí. Pergaminho da Perdição. Ué, pro Clérigo, ó. Pessoal, a vida do Matheus, ele tá zoado, hein, velho. 12 de 24, que eu vou ter que usar essa poção aqui, velho. Só pra não ficar mirradinho. Deixa eu ver agora se a armadura de couro que a Mac tá usando é... É igual a essa ou é pior? De couro magnífica. Não tem negócio escrito padrão ali. Ela vale muito mais. Armadura de decoração refinada. Os tentos brazões de uma família elfa de outrora. Mas dá a mesma quantidade de CA. Eu vou levar. Ah, o visual pelo menos mudou um pouquinho. Já... Já tá ótimo. E aí, João, boa tarde. Espera, eu acho que eles são Sorax. O que mais? Certo de uma história de fairy, tão burro como a vida. E certamente não, gente, lizardfolk. Olhe, nós podemos surpreender-os. Não podemos surpreender? Do que eu vejo, não é uma chance. Tudo bem? Espere bem. E todos ataquemos em uma vez. Confirme. E se iniciar a batalha, aí você terá vantagem de surpresa. Além disso, deixe que os personagens continuem fora de vista e eles tenham vantagem de enrolar de ataque. Ok? Eu lembro que aqui tinha uma pedra que a gente podia derrubar em dois deles. Aqui, ó. Tem um momento que fica dois parados aqui e a gente empurra essa pedra. Vem até aqui. Esse ladinho aqui, ele só tem a adaga, pelo visto, né? Vem pra cá. A Meg tem arco, então ela pode ficar aqui em cima. Vamos ver quantos flashes você tá aí. Sete? Eu tenho outro grupo de vinte aqui, que é coisa. Acho que ele equipa sozinho. Será que dá pra equipar aqui? Dá. Tem que ficar aqui revelado, né? Acho que não. Deixa eu salvar antes da gente fazer isso, senão vai que dá bosta no meu plano aqui, né? Entenda o save como o mestre tá deixando vocês montarem a estratégia antes de rolar um teste de detecção de... De... Desse cara aqui, né? Ih, rapaz. Por isso que eu nem comecei a live direito, hein? Tão mais alerta do host, velho. Quando não aparece de host, já vem de raid, que deveria aparecer raid. Aparece errado. Muito obrigado Edu Harper pela raid aí, sejam todos bem vindos, velho. Estamos aí começando aqui a live com um solasta RPGzinho, ó. Baseado em D&D 5.0. Tá, o Guerreiro pode ficar aqui pra empurrar essa pedra. O Bárbaro pode ir pra cá. Mas eu quero acender esses lugares aqui antes. Obrigado pelo follow Sasuke Uchiha. Clériga. Clériga vem pra cá. Clériga vem pra cá. Venom. Obrigado pelo follow também. Salve. Vamos ver. Vamos ver essa bagaça aqui. Acho que tem outro do outro lado também, né? Porque se a gente atacar aqui em cima brigando com eles no escuro, a gente tem desvantagem de rolagem. Então... Temos que iluminar o caminho. E é Matheus, boa tarde. Ah, galera que também curte bastante, velho. Eu curto bastante. Se eu volto sem descer daqui agora, a gente starta. A verdade a gente tem que esperar aparecer os dois caras embaixo dessa pedra aqui. Aí dá pra gente começar. Beleza. Machada em mãos. Todas as tochas estão acesas aqui. Eles nem conseguem ver nada. Salva de novo. Não, mas eu tô com dois NPCs aqui, Matheus. Aí eu tenho que acender. Eu tô ligado que a galera tem visão no escuro. Eu tenho quase certeza que vem dois aqui alguma hora. Aqui, ó. Acho que é agora. Tem. Porra. Não, não deu nada. Como assim ela acertou o cara ali? Não, não. Volta, volta. Zawardo. Ninguém viu nada. Deixa carregar o jogo. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Aconteceu nada, gente. Aconteceu nada. Ninguém viu. Aconteceu nada. Aquela pedra ali tropeçou sozinha. Rolamos um no dado ali de stealth. Tropeçamos na pedra e caímos de cara no chão e a pedra caiu lá embaixo. Momento errado. Ninguém viu nada. Acho que não dá pra acertar os dois. Dá pra acertar só um ali. Acontece, acontece. Seu jeito vai ser começar com arca. Até bom que eu voltei porque o Matheus tava com a besta equipada. Eu ia ter que deixar ele com o machado. Porque a gente tava brigando lá com o bichinho lá que tava flutuando, né? Na verdade não flutuando, escala na parede. Mas a gente pode acertar no momento que... Esse bicho é... Opa, tem uma stalactite aqui também, ó. Que eu posso acabar... Uuuuh! Isso é bom, isso é bom. O problema é acertar, né? Será que aquele bicho tá se mexendo? Eu acho que tem um momento que aquele outro vai passar ali também, né? Aí a gente pode tentar acertar esse stalactite aqui e derrubar em cima dos dois ali. Melhor que jogar aquela pedra que acertar o mais fraco. Deixa eu ver. Aquele preto tem que voltar ali, ó. Ah, ele vai embora. Putz, calma, 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 calma. Tá essa daqui... Esse bicho veio daqui de baixo. Ele tem que voltar pra lá. Aí é foda, né? Tem outra aqui, mas que só acerta um ali. A minha melhor opção seria essa daqui, mas acertar o timing vai ser difícil. Talvez daria pra pular pro outro lado também e jogar uma pedra em cima desse daqui, mas tenho certeza. Não tá aparecendo um negócio pra eu mirar aqui. Vou jogar ali mesmo, foda-se. Toma. Só nove? Ah, mas o bicho é Genera. Ah, ele saiu. Ele já regenerou tudo que eu bati nele. Então a gente vai se bater naquele ali, ó. Abraço. Comecei a matar. Acerto crítico no dado de vantagem, hein. A mag falha no TSTG ficar escondida. Tá, aqui agora... Descer ali sem cor vai ser complicado de brigar, velho. Mas aqui tem uma coisa pra gente descansar, né? Então a gente pode gastar magia... Sem... Pensar duas vezes. Acho que dois mísseis ele mata, o cara tá com... Pouquíssima vida. Vou jogar dois ali e um aqui. Tá falhando por atividade também, não tem problema. Ué, eles não estavam surpresos? Eu ataquei primeiro. Ih, aí o jogo trolou, hein. Como é que eles não ficaram surpresos? Ah, o jogo roubou aí, velho. Claramente. Ahn... Revelar... Fúria... Que é um cover, né? Nossa... Cara, que nada mais triste que o Bárbaro tirar um, velho. Depois de entrar em Fúria. Aí é foda. A gente vai servir aqui. Tem que estar acelerando pra estabilizar ele. Acho que eu vou bater mesmo agora. Ahn... Vou dar o raio atracante. Dá 4 e D6. Vai ter desvantagem porque eu tô à distância com o inimigo próximo. Tem uma melhor. Ah, vai essa mesmo. Boa. Muito bom. Aqui que a gente tem pra usar. Fôlego extra, surto de ação. A gente pode bater nele e dar um surto de ação e bater de novo. Puta merda, essa PT tá boa hoje. Na outra vez tava todo mundo empolgado. Dessa vez... Hum... Você vai dar sneak attack nesse bicho aqui, né? Só que ali a gente tem dois batendo, então acho que é melhor a gente vir bater nesses. Beleza. Mais um. Não matou, mas tá bom. Primeira ação é da Meg agora. A gente pode... Poderia vir pra cá e acertar ali um... Uma flecha nesse cara pra ele não bater na gente, né? Hum... A gente ganha uma boa, vai. Boa. Aí a gente pode dar uma disparada e pegar a escufra aqui depois. Toma ação bônus. Toma ação bônus. E se eu sair daqui eu tomo dois ataques de oportunidade. Então não vai dar muito bom não. O que é isso aqui mesmo? Antes de fazer o seu primeiro ataque no seu turn, você pode optar por atacar de forma imprudente. Assim você ganha vantagem em rolagem de ataque para uma escufra-cufra usando a força durante o turno. Mas rolagem de ataque contra você e terá vantagem de seu próximo turno. A gente tá com pouca vida pra fazer isso, então é melhor não arriscar não. Vamos bater nesse aqui que tem menos vida aqui. Beleza. Parar a fúria não. A fúria é incontrolável. Estabiliza aqui o cidadão. Ainda bem que a gente ganhou outro clérigo no momento aqui, né? Que isso seja temporário. Aí aqui vamos dar um tapão. Não, morreu mas tá quase. Hum... Como você é um personagem importante que não pode morrer, vem pra cá. Beleza. Agora a gente pode... Colocar pra rapieira. Vem até aqui. E ataca ele. Boa, quase matou. Ainda bem que você tem essa resistência de ataque cortante, velho. Porque se não... A gente tá fudido, velho. Hum... Eu vou batendo esse cara aqui pra tentar evitar dele atacar a gente no próximo turno. Que ele vai jogar depois. Putz... Aí é foda. Nem com a ajuda da fúria. Acho que aqui eu vou ter desvantagem porque eu tô jogando magia com cara adjacente, né? Não tem outro jeito de eu ficar com visão. Vamos aumentar as rolas de ataque do... Nossa, na verdade, deixa eu curar outra cara que tá. Porque ele tá... Apanhando feio aqui, velho. É, uma cura meio bosta, mas tudo bem. Será que se eu empurrar essa pedra aqui é uma ação padrão? Pra eu conseguir atacar esse cara aqui? Aparentemente não. Nossa, gente. Pelo amor, cara. Já foi quantos erros críticos nesse ambalho em 1903? Só o nosso? Rapaz... Olha esses dados, velho. Não tem ventilado dado, não. Finalmente! Ainda bem que eu curei, velho. Receba! Agora aqui... Se eu sair eu vou tomar ataque de oportunidade. Então... Chama Sagrada. Tá bom, sei de dano radiante. Tá bom demais. Palavra curativa no Ifrit ali. Dractar. E aí, Maggie. Boa tarde. Comprei sucesso com as DLCs? Boa. Não sei se dá pra chamar você pra jogar comigo numa campanha que tá em andamento. Que aí eu daria deixar o DLC com o próximo personagem. Mas a gente pode tentar. Não sei... Eu sei que dá pra criar uma e começar do zero agora. Em andamento eu não tenho certeza. Tá, vem pra cá o Matheus. Onze. Bom, bom. Mas o One Taps ele morre, hein. Bom, bem legal. A ... a Flash passou ali, olha. Passou ali, olha, Flash. Longe pra caralho. Aê! Ah, isso aqui foi punk, velho Essa foi pauleira Deixa eu ver se consigo levantar o defunto aqui Tem que dar uma poção pra ele beber, porque eu gastei a cura Como é que fazia uma pra outra pessoa beber? Curar Oltren Cure esse rapaz aqui Fala que o solasto aqui era o portão do Balduco Quando a Bia saiu antes do portão do Balduco Ah então, o portão do Balduco está em Early Access igual o Burner Road já Dinheiro, dinheiro Flecha Não, não posso não Não posso ir Pra quem pega o loot Não sei também Porque aparece só algumas partes de De loot, sei lá Veneno básico Vamos levar Velas Infelizmente tem um descanso aqui pra gente agora Agora então Só terminar de pegar o loot aqui Achei meio bosta Taquei uma Stalk Chichi Ou Stalk Chichi? Taquei uma dessa aí, seja lá qual for Na cabeça do lagarto ele... ok Não senti nada não Nem deu dano velho O que que dá pra fazer aqui em cima? Dá veneno pra Mega é bom pra flecha? É uma boa mesmo hein Deixa eu pegar aqui Veneno Veneno Essa flecha também era pra estar com ela Não sei porque que... Deixou pegar com ela quando eu cliquei Velino do Sussurro Silencioso Velino do Sussurro Silencioso Velino antigo no qual está escrito alguma cifra época antiga Então tá né Salve games de novo E Amimir todos Eu vou fazer descanso longo Não tem nem porque gastar esses dados aqui Então... Iniciei Show de bola Deixa eu ver se quero trocar uma magia aqui do HMN1 Ahn... Eu to com duas curas Uma benção e uma magia de dano Acho que ta bem bom até Eu vou assim mesmo Renovados e zerados Deixa eu tirar esse peso aqui que... O anãozinho ta com carga leve Provavelmente por causa desse escudo que você nem usa né Pronto Nada, esse aqui não João Esse aqui é os personagens do Ifrit, do HMN1 Da Meg e do Matheus Mas na DLC eu faço você Que aí eu vou fazer uma PT com outros quatro subs Se tiver quatro subs pra fazer Ou outros três subs e um personagem é meu Ou outros três subs e um personagem é meu Ou outros três subs e um personagem é meu Ou outros três subs e um personagem é meu E aí Nicholas boa tarde Eu não aviso ninguém velho Eu creio que tava na hora aí na live A gente tem alguém que leia isso aí, hein? A gente tem alguém que leia isso aí, eu sei que a gente pegou Isso é da... da torre lá. Talvez nós estamos dentro da torre. Isso é ouro? Isso é a história. História em todo o mundo. Pegue e deixe-nos. Os Soraks não se importam sobre a história, tenho certeza. Símbolo sagrado de Tia Maria, não sei o que foi isso. Sei lá. Pegamos alguma coisa. Deixa eu pegar essa caixa aqui. Opa, opa, opa. Pegadas detectadas. Ladino vai na frente aí. Boa. Magnésio. Até é uma coisa que você não acha todo dia, né? Kit de herbalismo. Ele não é proficiente com esse item e não pode equipá-lo. Quem sabe fazer erva aí? Batiparazola não sabe. Aparentemente o personagem Matheus sabe. Matheus tá com 400 kits aqui também, né? Tem 2 kits de ferreiro e 2 de herbalismo. Eu provavelmente vou vender isso aqui depois. Hoje lançou o filme do Batman na plataforma da HBO, o novo. Comecei a assistir, assisti uma meia hora do filme. E até agora é bem ok, né? Eu parei no meio, velho. Tem que fazer live, né? Tem que gravar no meu lugar. Depois eu assisto de madrugada. Como é que eu chego daquele lado ali? Cara, eu posso opinar porque nessa meia hora que eu assisti ele tá invadindo um negócio lá que é o iceberg que é o esconderijo do pinguim. E aí você pensa, pô, é o Batman, ele vai invadir pelo telhado, ele vai invadir pelo fumo, ele vai invadir por qualquer outro lugar. Não, ele vai pela porta da frente. A porra, Batman. Me ajuda a te ajudar, né? Você é o Batman. O Batman do N1 não é burro não, velho. Que isso? Já assistiu a animação do Batman 1? O cara não é burro não, velho. Aqui vai ter um Sorax também, né? Como é que eu chego ali, velho? Acho que vai ter que mandar o Bárbaro pra lá. Bárbaro ou o Mateus? Um dos dois deve conseguir pular essa distância aí. Vamos lá, Eifrit. É pular ou morrer, hein? Putz grila, bicho. Pior que essas falhas de pulo não dão nada no Solasta, né? Peças de projétil, ok, pra fazer mais flecha. Esconder... Armadura... Esconder o nome de armadura? Essa armadura rudimentária é composta de pelame espesso. O que é pelame? Costuma ser usada por termos bárbaros, humanoides, maus e outros povos que não têm acesso às ferramentas e aos materiais necessários para confeccionar armaduras melhores. Hum... Interessante. Óleo da agudeza. Essa essência mágica pode ser fundida com uma arma armadura preparada para encantar o equipamento. Opa, eu gosto. O processo demanda tempo e proficiência com o Rosário de Encantador. Qual é a queda dessa pedra aqui? Ah, é para subir aqui, ok. Vamos lá. Parkour. Ametista, boa. Espada curta preparada. Encantada pelo Mestre Ferreira de Manacolo, essa arma é feita de liga mágica. Basta um catalisador para desbloquear seu potencial. Por coincidência, a gente acabou de pegar o quê? O óleo da agudeza, que diz aqui que uma arma preparada, usando isso, a gente pode fazer uma arma para encantar. Né? Não sei se é só literalmente clicar, mas... É o que a gente viu. É... Isso aqui é tudo aí porque eu não consigo descer mais a parada ali. Ah, com certeza tem o fator de ser influenciado pelo cinema. É igual o filme do Homem-Aranha lá. O filme é divertido? Com certeza. O último filme do Homem-Aranha é bem divertido. Só que, se você assiste no cinema com a galera gritando em qualquer cena que acontece, você fala Nossa, o filme é incrível! Né? Mas depois você assiste em casa e fala... É bem... ok. Tem que precisar daquela magia de acender as coisas à distância, é uma magia que ninguém tem, né? É... Ninguém tem a parada... Fourth... Ah não tenho, brilhar? Ah, mas é inimigo, puta merda vixo. Tinha que ter pego a parada pra ascender A distância Na H-menor tem de brilhar inimigo Faz brilhar Ah, se bem que tem objeto também, sabe que funciona? Ah, funciona Perfeito É, T-Cook que ainda é melhor Porque T-Cook não gasta, na D&D 5 T-Cook é infinito Que haja luz Foi Faiou? Mais perto, será que vai? Beleza, então Funciona bem essa magia aqui, hein Os deuses abandonaram a H-menor Então, é Eu acho que só ilumina o inimigo mesmo Será que eu posso iluminar minha arma? Deixa eu ver Eu de preferência a arma do Drakthar, né Só pra tirar esse peso a mais aí Que a Aladina está aqui Eu acho que dá pra gente ficar nesse cover aqui Com a Aladina Porque ela enxerga no escuro, então Não vai atrapalhar nada ela ficar aqui Depois vai aparecer uns caras aí Em alguns lugares estranhos Vindo lá na parede Ah, mas acho zoado o cara poder resistir Ao bagulho de brilhar, né Você está literalmente só iluminando ele Não tem nem dano acontecendo, é só pra você Ganhar a visão Você não atrapalharia ninguém Só você se não enxergar, no caso Bem pra cá Aladina Seria muito bom se você vai chegar ali do ladinho dele Deve ser uma Pancada ali Mas não vai dar, né Aqui as pilastras Tem uma aqui Mas essa pilastra a gente não dá dano nenhum Basicamente Bem pra cá você O Daliat Autohave Como é que esse cara me viu? Pô, esse que é o Aladina, hein Acho que o jeito vai ser Deixar os dois clerics ali atrás mesmo Estartar agora aqui com a Meg De preferência agora Que os dois caras estão todos longe ali Ah, eles não chegam aqui em um turno Agora tirou um, né Muito bom Piu Ahn, ok Os givinhos vão continuar furtivo Então isso é muito bom Então nem se mexe Fica aí Não dá pra atacar duas vezes nem tanto Mas O importante é que são os furtivos Ahn Se eu revelar ele e dar uma disparada ali Eu não chego pra acertar ele Nossa, na real Tá bem ruim esse movimento aqui, viu Então acho que eu vou preparar uma ação Ou vou puxar a besta aqui, melhor E dar um tirambaço lá, velho O que a gente tem a perder Não tem ninguém perto pra bater mesmo Vamos tacar esse raio aqui Foda-se Flau Dezesseis de dano Dezesseis de dano Quatro de dezesseis, né Pouco ignorante Fica... Vem pra cá você Estamos com o Surprize Ainda Vamos revelar aqui o Tractor E vamos vir até Vem até Vem até Esse cover Aqui Rapaz, tem bastante gente Ele na frente ainda Você tá louco Eu quero que você chegue stealth lá, mas não sei se vai dar não, mas bora É... Cadê revelar, 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 revelar Disparada e vem até Acho que vai ser até aqui, né Pelo menos você pega um cover Escuro da fé Escuro da fé... Ah, vai ter que tá perto Tá, vamos pra esse... Achei que tinha um cara aqui Vem pra esse cover aqui Já que ainda estamos escondidos Essa estalactite aqui Estalactite, estalactite, miti, sei lá o que Não vai acertar ninguém, né Então vamos acertar esse cara aqui, velho Cobertura de três quartos, mais cinco de CA É, tem isso Mais cinco de CA Guerreiro Sorakate está apagado Fora do alcance da visão do escuro É, aí é uma merda Tipo, tem vantagem pra acertar esses Porque a gente tá furtivo Mas eles estão com cover Os que estão sem cover Eu não tenho como acertar Porque tá longe do alcance Até tem como acertar, mas... Né? Tem desvantagem Aí eu confio, velho Vamos acertar esse daqui Aí, ó Confio, velho Putz, mas a moscada falhou Mas continua aí, tá de boa Ninguém viu nada Acho que por enquanto pode manter aí a besta na mão Então tá lá em tormento que você ignora cover de arco Mas isso aí é útil Vem até aqui É também quebra todo o propósito de você usar um cover, né? Ignorar o cover Agora é a hora da gente ter a fúria O inimigo veio do lado É porque não quer apanhar, né? Vou usar até esse ataque Tem... Temporável Temporável, não? A gente vê como é que é Então a gente vai ganhar vantagem Rolagem de ataque Porque a arma foi pra corpo Zona a força durante o turno Mas aí as rola de ataque contra A gente vai ter vantagem Vamos ver como é que é Imprudente Aí vem o valor do dado baixo, né? Porque a regra de RPG Quanto mais você se buffa Mais a chance de você rolar um valor baixo no dado Quando você vai atacar Ataque de oportunidade Vamos lá Falhou de novo Ataque de novo Vá, pô Ah, isso deu bom, hein? 16 de dano? Tá bom demais Beleza Vamos pular pra cá Que a gente pega os caras aqui Flanqueados E vamos atacar esse carinha aqui Nossa Mais um Boa Ufa Aí machuca, hein? Acho que vou jogar Os três mísseis mágicos nesse cara aqui Porque ele tá com uma vida Não sei ainda a quantidade certa Porque a gente tem que matar mais deles Mas eu acho que três mata Ainda três não matou Deve ter ficado com um de vida Aqui a gente troca pra rapieira E... Pancada nele Porque puxar o arco aqui não vai dar não Meu amigo Galera, nesse esforço, parece Daqui você tem visão desse cara aqui ainda? Hum... Vamos ir pra cá Vamos tentar matar esse cara aqui Puta merda Surto de ação, foda-se Mais um Aê, velho Senão o cara vai se curar daqui a pouco Volto pro machado Se eu jogar esse cara aqui eu vou ter penalidade Então dá um porradão só Com o martelo de guerra aí For the warhammer Ataque óbvio Deu mole É vá É, fora que você vai ter desvantagem pra atacar todo mundo Porque os cara tá... Não tá iluminado Vou tentar iluminar no turno do... Do... Do gameno algum deles É, vamo lá, né? Nossa, eu dado de desvantagem e gerou um 20 O cara tentou empurrar a gente Sneak attack Mais um Tá, vamo ver se eu consigo fazer o cara brilhar aqui agora Nossa, que rolê pra você vir pra cá, velho Só dá um passinho pro lado Tem que iluminar agora, hein, velho Por favor Ah, o cara resiste Ô, é muito zoado essa magia, velho Gostei, não A situação é que tá feia pra magia, velho Acho que vou dar um desengajar e sair fora Aqui eu não tô ganhando vantagem de cor mesmo, né? Então é melhor eu sair da visão do... Do cara que tá arremessando veneno ali Aí a gente pode dar uma disparada e fazer o Matheus engajar com aquele cara ali Porque se não for atrás dela Ele tá um ataque de oportunidade Hum, quase O que foi isso? O bicho gritou, essa foi a ação dele Ah, eu vou tentar acertar ele porque ele vai jogar depois do Ifit, velho Boa, velho Aí, velho Caramba O cara desengaja, minha especialidade no Law é engajar Meu amigo O cara virou Lawzeiro mesmo Hum, daqui não tem como acertar ele, né? Então eu vou fazer o seguinte Vamos pegar o rapazinho aqui Que tá se achando o máximo, escondendo e atirando veneno ali Não vou ainda porque eu aproveito o cover aqui Ô, louco, acertou com o cover ainda Aqui agora vamos... É quanta magia eu tenho dessa ainda? Só uma, né? Hum, eu não sei se vai ter outro descanso tão rápido aqui, né, velho Mas é o famoso morto não usa magia de RPG, né, velho Então... Só bora Nossa Mas como um jeito desse jeito aí também precisa jogar magia, né, velho Se eu ficar aqui e puxar a vela, se aquilo ilumina o suficiente pro... Pro Bárbara acertar ali em cima, velho Vamos lá, atrás do outro também, velho Ação bônus Mais uma vez Disparada Atrás do rapaz que tá fugindo Vamos lá, guerreira Um momento, hein Puta merda, velho Essa APT hoje tá demais, né Imagina quando chegar no boss Mais um raio, vamos lá Uh Meu amigo, gente A gente vai morrer aqui, velho Por favor Você vai morrer aqui Você vai morrer aqui Sim Por favor Seja Lutar no escuro não dá, não Não dá nem pra puxar a tocha pra lutar, porque ... O que foi Porque... É O machado que o Ifrit usa é de duas mãos Que isso, o bicho teleporta, velho! Era só o que faltava! Cara, vou tentar fazer o bicho brilhar de novo, porque é a única chance que eu tenho. Toda hora vem um 19, velho! Toda hora, é 19! Se o bicho tá fugindo da gente, a gente puxa o arco pra bater nele, né? Eu vou usar a poção aqui, senão o Matheus vai acabar morrendo, velho! Tinha até esse Fulgo West aqui pra recuperar o Super V também, velho! Nossa, de 1 de 10, você rolou 1, velho! Meu amigo! Esse cara quer muito morrer nessa PT, velho! Cara, é meu último raio, velho! Aê, velho! Aê, mano! Finalmente! 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 Um pouco de sorte! É, esqueci o que eu falei, o cara tirou 20! Ainda bem que o Ifrit tem resistência! Acertamos, acertamos! Dado de D20 foi maior que o desvantagem, a gente acerta! É, então tá bem fiel ao jogador, né? Também acho! Aê! Pegamos, malditos! Pode não, velho! Agora vamos tentar aqui Mais uma vez, iluminar Eu acho que esse cara tá iluminado, né? Já acertei a luz nele? Agora não sei, hein? Bom, tá falando que ele tá iluminado, então vou tentar de novo Vem que não, eu vou tentar matar ele Esse cara é muito bom, velho Se tem um cara que é bom, é esse lagarta aí, velho Tá, volta pra cá agora A gente vai dar um ataque fortinho naquele cara que o Ifritz tá engajado Tei Receba E aqui você tá com o alvo do raio e o traçante Então acho que tem chance aumentada Agora é a hora, hein, Matheus É só hora de brilhar, velho O cara tá com maior chance pra você acertar o dado Tome ele, aí, mano Isso aqui é um dado de vantagem por causa do... Eu sabia que dava dado de vantagem isso Fogo nesse cara aqui agora Ó, câmera cinemática Tei Dá um de dano Você me põe uma câmera cinemática Pra dar um de dano Você tá brincando comigo Você me põe uma câmera cinemática Um dia esse cara morre, velho Pode não ser hoje, pode não ser amanhã Mas um dia esse cara ali morre, velho Mais uma magia de fogo Oito, oito, oito Esse cara é muito bom, velho Herói da história aí, apenas Respeite o herói Protagonista tá como? Ataca de besta Ae, caraca Por ser Subiu de level Depois eu reparto os itens aí Né, foi difícil isso aqui, viu? Não vou mentir não Poçãozinha, maravilha Ainda sobrou uma fúria pro boss Mas magia eu tô praticamente sem, velho Eu acho que deve ter outra bonfire aqui Antes do boss aí, com a certeza Tempo que a gente tá chamando de bonfire, né? Nem Dark Souls Mas enfim Peraí Hum Hum Virote Corrosio Esse aqui é pra besta do Matheus Com todo respeito, Matheus Não tô chamando de besta, não É porque você usa uma besta Flecha Envenenada Muito bom Virote Balestra Hum Asa Gaia Pode ficar com barba, né? Pergaminho Clérigo Eu não sei se eu tento juntar Essa parada aqui Esse óleo, hein, velho Será que eu tento, gente? Que em teoria É, não dá pra usar isso Largar Eu não entendi como é que faz isso Que aparentemente Se espalha aqui a gente consegue Encantar ela, mas Não sei o certo como Tem coisa, hein? Eu lembro que tinha uma guilda Que fazia o O encantamento Acho que é a guilda Arcanon Alguma coisa assim Só que tem que ter relação boa com eles Deixa eu reparar o físico aí Tá uma porra, hein, bárbaro Por que você tá voltando? Eu falei pra você chutar o bagulho ali Nossa, ele vai pro outro O cara vai dar a volta pro outro lado Porque ele não consegue desviar de um vaso Aí é foda O Ifrit matou a Maggie, gente O Ifrit simplesmente matou a Maggie Caiu uma pilastra na cabeça dela Muito bom, velho Vou ficar aqui atrás, por favor Todo mundo, obrigado Vai lá, sozinho Não há caminho até o destino Zagueiro, consegue? Tem que ter uma força absurda Pra chegar ali, então Ou o teleporte O que eu não tenho Você tem? Alguém consegue derrubar aquele ali? Não, então Segue a viagem Aí só tinha esse item aqui pra pegar Partiu Nós estamos seguros Nós ainda temos que voltar para Kerkiflin O caminho não está longe Nós vamos ver você lá em Kerkiflin, certo? Você vai estar bem Claro É, claro É, claro Tem um fracasso ali que eu não vi? Mas alguma coisa deu fracasso ali Alguma coisa deu fracasso ali na missão E eu não consegui ver o que? Porque já saiu Ou não Ou não, aparentemente Senão deveria estar aqui, né? Não, minha vida Se eu já estou ligado Vai ter um fracasso aqui Hum Então é Kerkiflin Blá, blá, blá Vamos lá Normal Interromper rapidinho Fazer mais flash, né? Peguei aqui Os projetos E é isso Dractar reza A quem que o Dractar reza, mano? Suburge nível, Dractar Vamos lá, velho Segura 10 pontos de vida Deixa eu colocar minha câmera do outro lado Fazer o level up aqui, né? Senão vocês não vão enxergar o que vocês estão escolhendo Segura 10 pontos de vida Ganhar um dado de vida adicional Trilha primitiva No nível 3 você escolhe uma trilha Que molda a natureza da sua fúria Recursos da classe desbloqueados Usos de fúria adicional Ok Essa aqui a gente tinha escolhido A do... A do dragão, não era? Alguma coisa assim? A gente tinha lido antes Achando que tinha que escolher Essa aqui, né? Trilha da garra Que a gente tinha escolhido Na hora que você estava criando o personagem Todos sabem que os bárbaros da Trilha da garra São descendentes de um antigo clã Que tem laço com dragões Quando a gente tem rompante de fúria A necessidade de man E domina os sentidos desses bárbaros Permitindo que realizem Incríveis proezas Era essa, né? Aí dá pra você escolher O tipo de dragão Aqui, ó Tem preto ácido Ouro fogo Verde veneno Prata frio E azul elétrico A sua ancestralidade Escolha Qual dragão? Peraí que eu já vejo, Matheus Fogo É, imaginei Não sei nem porque eu perguntei Terminar Ah, deixa eu ver aqui O tipo de dano associado à tal escura Afetará os recursos pra você ganhar Esquema de dragão Durante um rompante de fúria Você ganha mais um de CA E resistência ao tipo de dano Do ancestral de garcónico Ok O programa enorme Vamos ver aqui Ganhou sete pontos de vida Você ganhou um dado de vida adicional Magia de clérigo Ganhou mais um espaço Na primeiro level E mais dois espaços Na segundo level Beleza Eu vou até aumentar Aqui as magias estão, né? Infligir ferimentos Não gosto Obrigado Vamos colocar Vés disso Detectar o bem e o mal Ou não Tenta colocar aquele Truque lá, vai Depois Toque uma olhada Para protegê-lo Contra criaturas Boas ou más Por tempo limitado Pode ser Pode ser E aqui Essas são de level 1 Não era para liberar Daqui também, então? Ah, porque eu posso ter Cinco magias Eu coloquei tudo No level 1 Então É isso mesmo Então tira essa Tira Palavra curativa Não Curar também Não Vamos pegar Só uma daqui Então mesmo Arma espiritual É interessante Mobilizar pessoa Oração de cura Para vários aliados Ao mesmo tempo Esse é interessante 2d8 Mais bônus Eu vou pegar essa Eu vou pegar essa oração De cura O que é esse Ao faltar nele Magias Ah, esse aqui não dá para trocar, né? Que lixo Mateus Vamos ver Seguiu 10 pontos de vida Seguiu 10 pontos de vida Seguindo um dado de vida adicional Selecione um arquétipo marcial Vamos ver Você tem campeão Campeões tem como principal atributo Uma força bruta De letalidade suprema Aqueles que seguem tal arquétipo Combina um treinamento rigoroso Com excelência física Para desferir em golpes devastadores Alpinistas São especialistas no combate Em terrenos difíceis E espaços confinados Além de serem bons Escaramuçadores Quando tem um equipamento ideal Eles se sobressaem Em ambientes pequenos Lâmina arcana São hábeis com magias E armas sem igual medida Também a versatilidade É letal Por surpreende inimigos Propensos a acreditar Que combatentes blindados Não sabem conjurar magias Ou comandante Por meio de disciplina E treinamento Comandantes lideram Tropas rumo à vitória Eles reforçam Os atributos ofensivos E defensivos de aliados E jamais se recusam A pegar em armas A partir para E partir para o ataque E aí, Matheus Qual que você vai ser Sua arquétipa? Campeão, alpinistas Lâmina arcana Ou comandante Campeão, ok Seus ataques armados Causam acerto crítico Quando deu 19 ou 20 Crítico aprimorado Você vai ganhar agora Campeões tem como principal Atributo uma força bruta De letalidade suprem Acho que é o mesmo título Que eu li aqui, não? É, quase isso Eu acho que é a mesma coisa É, então eu já li Terminar E a Maggie A Maggie está aí Maggie, alô Apresentes Você ganhou 8 pontos de vida Você ganhou um dado de vida adicional Arquétipos do Ladino Seleciona um arquétipo de Ladino Para desenvolver seus talentos Em uma direção determinada Tá, a gente tem Gatuno Gatuno se aperfeiçoam Suas habilidades na arte de furtar Além de aprimorarem Sua agilidade e furtividade Eles aprendem técnicas úteis Para infiltração em ruínas antigas Lerem idiomas desconhecidos E lançar mãos de itens mágicos Que normalmente não usariam Umbromante Umbromante são treinados Por uma sociedade secreta Que se estende por todos os reinos Eles desenvolveram técnicas Para aprimorar sua mobilidade Em todas as três dimensões E dominaram a arte de criar venenos Trevanistas Trevanistas são trapaceiros ardilosos Treinados em magias arcanas E técnicas latinas Que usam mágica Para tornar seus movimentos Ainda mais imprevisíveis E implacáveis Há quem acredite Que eles não existam Ou Rufião Quando precisar rachar crânios E espancar Patife Chame os rufiões Esses brutamontes Não são soldados profissionais Mas dominam a arte da violência Um recurso crucial Para vencer lutas Gatuna Mãos leves Usa uma ação astuta Para executar a ação Usar um objeto Agilidade dos telhados Escalar não custa Movimento extra Superfície difícil de escalar São considerados normais Para você Sua distância de salto aumenta Vamos gatuna então Se não gostar Paciência Não estava aí? É isso Deixa eu botar minha câmera Para cá Ah mas Mexer com o Veneno Ela não pode mexer Mesmo sem ter aquela Especialização Ela tem já Proficiência para mexer com o Kit Eu só não tenho As fórmulas Olá Annie Você está voltando Como foi? Você está ok Annie? O Capitão Henrique está morto O Capitão Henrique está morto Eu estou desculpada Eu estou desculpada Oh Bem, quem está em cargo então? Você pode ter que esperar Antes de ir para o KLM Eu tenho medo Eu entendi Bem, não é sua culpa Obrigado por ter a cabeça Você está bem-vindo Criação Para isso você precisará Desse equipamentos certos Ingredientes Habilidades e tempo No caso de itens mágicos Às vezes é preciso Conhecer magias As criações ocorrem Durante as viagens Quando seu grupo Monta o acampamento Mas ainda não está dormindo O personagem pode Dedicar parte do tempo Vácuo para trabalhar Na tarefa da criação atual Essas são as ferramentas Necessárias para a criação Poções Kit de herbalismo Pergaminho Kit para e pergaminho Veneno Kit de venenador Armas armaduras Encantadas Rosário de Manacallon É preciso ter proficiência Com essas ferramentas Para poder usá-las Mesmo se você tiver Proficiência Com uma determinada Ferramenta de criação Ainda assim Precisará de habilidades Específicas Para enfrentar Sucessivos testes Contra a CD da receita Para criar poções Às vezes basta saber Medicina Mas o arcanismo Também é muito útil Para criar venenos Medicina ou natureza São conhecimentos úteis Para criar pergaminhos Ou itens encantados O arcanismo é essencial Criações Nossa, a gente tem ninguém Com o arcanismo A gente tá fudido Fazer item encantado Criações requerem Ingredientes Eles podem ser encontrados Durante suas aventuras Serem extraídos de flores Arbustos e pedras Ou até de criaturas mortas Naturalmente Também é possível Comprá-los nas lojas Exceto se forem Muitos raros Encantamentos exigem Itens preparados Elaborados Magicamente Por mestres ferridos De Manacallon Cujos segredos Foram perdidos Com o cataclismo Geralmente Um item preparado Requer um ingrediente Adicional muito raro Para cumprir Seu potencial Por fim Para criar um item É preciso saber Quais ingredientes combinar Aprenda essas receitas Lendo manuais Ou com mestres As facções solastanas Geralmente guardam Cópias de receitas E as vendem Por bons preços aliados Mas algumas podem ser Encontradas nas terras áridas Também Depois que uma receita É aprendida Todo grupo pode usá-la Para começar a criar Abra o menu de um personagem E clique na aba Criação Basta selecionar Uma receita disponível Para começar A barra de progresso Encherá durante a viagem E você receberá notificação Quando a operação terminar Para poder iniciar Uma outra Se quiser Vale lembrar Que os ingredientes São perdidos Se uma operação De criação For cancelada Ok Olá Como posso te ajudar? O que você vende? Principalmente potions Para aventureiros heróicos Como você Eu também tenho Recipes Para clientes Que gostam de criar O que você vende? E os ingredientes Também As flores raras Vem de criação Eu quase sempre estou aberto Vamos ver Vamos ver esses mercadores Se o cara Vende receita Eu tenho interesse Manual de criação Poção de cura Interessante Deixa eu ver O que eu posso vender Para o rapaz Tem um manual Para criar pergaminho De curar ferimentos Ah calma Eu tenho também Eu tenho um manual Para criar veneno básico Aqui Eu não tinha visto Essa porra É Leia esse manual Aqui Para criar pergaminho De cura fermente Você precisa de Narciso de sangue Magnésio Ok Aí a mega Aqui Veneno básico Podes carne Narciso de sangue Amaranto Galivano E violeta brava Violeta brava Você tem que irritar ela Antes de Conseguir fazer a parada Mas também tem uma daga Preparada Que eu posso encantar Depois Interessante Acho que eu posso vender Esses diamantes Aqui Acredito eu Esse kit também Eu posso vender Tem kit repetido Aqui Placa do portal imperial Esqueceu só para ele Ganhar para as facções Ok Se eu clicar na bancada Acho que já vai direto Para a loja dele Não vale vir então Vou vender Óbvio Agora item de craft Eu não vou vender não Asagai Eu não uso Então Vou vender Chamadura de couro Talvez 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 Seja melhor Não dá para colocar Todos os itens De uma vez Talvez seja melhor Usar Comprar a armadura Da Mega Antes de vender Pode vender um kit Desse Porque Está repetido Ué Não era 20 Negócio Aqui Aí aparece A arrecadação Total Dois É Estou sendo roubado Aqui Gente Que isso Vale 20 peças De ouro Clicar Clicar vender Você ganha 3 Estou sendo roubado Ao vivo aqui Apenas Que que é isso É tipo É tipo NPC de Skyrim Tá ligado É Então Os impostos Do governo Me roubando Esse sim Tem vários Bolsos Sacolinhas Para guardar Componentes Mágicos Ele é prático E muito necessário Para magos Viajantes É o presado Desse negócio Aqui Rosário Macalanense Não é proficiente Mas acho que Ninguém é proficiente Para fazer isso Não é proficiente Não é proficiente Não é proficiente Não tem ninguém Que possa encantar Fudeu muito Nossa A gente não vai Tentar nunca Nossa Meu amigo Bracelete de componentes Esse bracelete Desavantajados Contém bolsos De fácil acesso Para guardar Esses componentes Comuns É muito necessário Para magos Que gostam De viajar Sem muita bagagem Que tristeza Arrecadação total Insuficiente Caralho Acho que é porque Esse cara não deve Ter interesse Não sei Se afeta Mas o cara Não está pagando Bem pelos meus produtos Não Não gostei Não Deixa eu comparar Essa armadura Com a que a Mag Está usando A ver Se essa aqui É melhor Não é proficiente É armadura média É até melhor Mas se não É proficiente Não esquece Deixa eu ver Se na outra loja Me paga o melhor Porque essa aqui Está me roubando Pô Mas é bom Descer a porrada Com uma arma Encantada Não é mesmo Ah, está trolando Esse jogo aqui Está trolando Valor Dez Vender Arrecadação total Dois Ah, está roubando É brincadeira Como é que um pedaço De papel Vale mais que uma Armadura inteira Me explica isso Pedaço de papel Doze Armadura Dois Caraca Parceiro Top 10 papéis Da humanidade O espelho Já valeu mais que ouro Ah, pronto O cara quer comparar A negociação dos índios Que nem sabe o que está fazendo Aí é foda Nossa, não dá nada Eu vou vender essa deck Que eu não vou usar E é isso aí Vou ser roubado ao vivo Aqui Mas Aparentemente Assim funciona a economia This is Brazil Kit repetido Está vendido Não, mas depende da armadura Só uma armadura Faixa de golpar É normal O preço está baixo Não vou vender as joias Porque se for para vender Pelo preço que estão Me oferecendo aqui É melhor guardar de coleção Para ser bem sincero Aparentemente As armas que você tem aqui Não tem nada de especial Então vamos embora Para a nossa Digníssima missão Oh, aqui você está Como foi a missão? Nós devemos reportar To the council Immediately Of course Eu vou informar O council Que você está Voltando Quando Podemos esperar Para uma audiência Depende Amanhã Se você é sorte Outra Partida Vem Ontem E eles ainda Têm Têm Há report Então Talvez Têm Têm Vão ver Vão ver Vão ver Têm Urgentes Notícias O Outpost De Atacado Próximo Todo O Garrison Foi Têm 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 Eu vou informar meus superiores.